Fantônio Peço, pra mim, uma das consequências dos incêndios é a seca. O norte e o nordeste de Minas são as regiões do estado mais afetadas pela falta de chuva. Ao todo, 137 cidades mineiras sofrem com a estiagem. O Fantônio Peço está chegando aqui com mais informações sobre a situação. Estava vendo hoje pela manhã, Fantônio, mais de 2 mil ocorrências, ocorrências não, né? Mais de 2 mil focos de incêndios em Minas Gerais, mais de mil atendimentos no mês de agosto, feito pelo bombeiros, Fantônio. Estava vendo, os números são alarmantes, né, Fantônio? Preocupantes. Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a situação é crítica porque 137 cidades do estado correspondem a aproximadamente 16% do território mineiro. e, principalmente, a região do Norte e do Nordeste, onde as cidades já estão em processo de desertificação, Nicomédias. Alguns casos são bastante críticos. Não há água suficiente para o abastecimento da população. Não há água suficiente para alimentar os animais. E, consequentemente, a produção agrícola é afetada. Aí entra em ação aquela frota de caminhões-pipa para tentar reabastecer ou amenizar os impactos ambientais. Mas, Nicomédias, há necessidade de que, além dessa questão, dessa força-tarefa para dar esse amparo, o decreto de situação de emergência vale por 180 dias, onde os municípios, os prefeitos, os administradores, os gestores têm condição de adquirir ou buscar recursos para adequar ou socorrer a população à necessidade. Olha para você ver, Nicomédias, a questão dos animais que não tem onde, você vai levar para onde? Não tem manga, não tem água, não tem onde. Aí o gado emagrece, morre, os produtores ficam no prejuízo, no caso aí, plantações ficam perdidas. Então, e não tem como. E muitos produtores plantam com financiamento, com financiamento, mediante financiamento. E aí, depois, com a questão da seca, não tem como recompor essa região aí, a região de água boa. Inclusive, nós tivemos, ano passado, vendo a situação da seca, os produtores pedindo socorro, porque não iam conseguir pagar as suas dívidas. Então, essa é a necessidade iminente. Mas, principalmente, Nicomédias, deixar um apelo aqui ao cidadão, ao povo dessa região do Norte e do Nordeste, que durante os meses em que a chuva, que as pessoas preservem, façam a utilização consciente da água para evitar essa questão que a cada ano parece que fica pior, Nicomédias. E o pior de tudo, né, Fantônio, que a gente não tem nem expectativa de quando vai cair sobre nós uma chuva, especialmente aqui na nossa região. Fantônio está falando do Norte e Nordeste, mas cai entre nós, né, gente? Aqui no Leste também não tem chovido. Olha a situação das fazendas aí, das propriedades, olha. Olha, terra seca, né? Olha o animal. A gente fica triste, né? É, e por mais que o produtor, que o agricultor, né, que o pecuarista tenha as ferramentas, a gente está vendo ali maquinário moderno, né? Mas tudo isso precisa de uma água, né? É, Fantônio, sem previsão de chuva por enquanto. Meu Deus, né? É, Fantônio, eu costumo dizer aqui, passo para o Norte e o Nordeste, dessa vez eu vou dar uma aqui de Profeta Elias, Fantônio. Vejam a nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a chuva vai cair ali, viu? É, chuva sobre o Norte e o Nordeste, Fantônio. Vamos pedir com fé em Deus. Quem sabe, Papai do Céu nos ouve aí, né? É, tem muito a ver com a nossa... A gente judiou da natureza, né? A gente vem judiando durante um tempo, né? Nós estamos colhendo aí essa irresponsabilidade nossa. Por que não dizer assim, né? Taca fogo, queima, abusa da água, sujeito para lavar carro, gasta água que alimenta um povoado fazer o quê? Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação. Chuva, Fantônio, sobre nós. Podia até cantar, Fantônio. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Aí, Fantônio! Depois você volta aqui.